É grave o estado de saúde de duas vítimas de um outro acidente registrado ontem em Tanabi. A batida foi na rodovia Euclides da Cunha, bem na entrada da cidade. De acordo com os bombeiros, uma pessoa morreu e outras sete se feriram. Segundo as informações, um carro vinha ali no sentido de Jales, a Rio Preto, quando aquaplanou na pista, quando por conta daquela lâmina de água perdeu o controle. Ele cruzou o canteiro central e bateu de frente com outro carro que vinha no sentido contrário. Uma mulher de 52 anos que estava no carro, que perdeu o controle, morreu no local. Ainda nesse carro, estavam quatro pessoas que tiveram ferimentos e foram levadas para o hospital de base de Rio Preto. No carro que foi atingido, estavam outras três pessoas. Esse acidente está sendo investigado.